Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Solar Smash. Esse joguinho que toda vez que tem uma atualização eu trago aqui para o canal. E seguinte, velho, teve novas atualizações maneironas, mas antes de mostrar as atualizações, deu a ideia aí de fazer um sorrisão maneirão no planeta Marte. E, mano, bora fazer um sorriso maneirão aqui no planeta e dois olhinhos. Não sei se ficou muito bom, mano. E um nariz. Mano, esse é o nosso sorrisão no planeta Marte. Bora reiniciar aqui. E seguinte, a primeira atualização é que adicionaram novos planetas, cara, olha isso. Dá para fazer um planeta, tem muita coisa para fazer. Mas eu vou começar com esse Terraform Mars. Pelo jeito, é uma terra futurística que tem 3 bilhões de habitantes. A nossa terra normal tem 7 bilhões e essa daqui tem 3 bilhões. E, mano, a atualização, uma das atualizações mais maneironas é que adicionaram um super ETzão. Mano, dá para destruir o planeta com super ETzão. Eu confesso que eu não vi ainda e eu vou ver agora, cara. Soltou aqui. Foi lá. Olha lá, mano. Olha lá o coelho. Olha lá. Ele deu um soco. Caraca, mano. Deixa eu ver de novo, mano. Pera aí. Coloca aqui. A gente vê de lado. Olha isso, mano. E vamos ver o super soco. Caraca, velho. Então, é um super ET que dá um super soco na Terra. E praticamente destrói ela inteira. Caraca, velho. Que massa. O que é isso aqui, cara? Eu acho que isso aqui é novo, hein? Vamos soltar aqui. O que é isso? É uma bomba atômica. Que congelou o planeta? O que aconteceu? Que isso, velho? Calma aí. Mano, eliminou todo mundo. Calma aí. Deixa eu testar na Terra. No planeta Terra, que tem 7 bilhões de habitantes. Vou jogar uma bomba atômica. Mano, no lugar que tem mais habitantes na Terra, que é aqui na China. Foi lá. Ó, vamos ver quantas pessoas vai eliminar. Olha essa bomba atômica. Ela volta, concentra e explode tudo. Oi! Mano, elimina todo mundo. É a bomba mais forte do universo, velho. Bora explorar os outros planetas diferentões, cara. E se eu ir nesse Hades? Hades, não tem ninguém que mora em Hades, cara. E tem um monte de coisa em volta. Olha só, cara. Mas não tem ninguém que mora aqui? E olha isso daqui, ó. Dá pra mudar o fundo, cara, do planeta. Olha que legal. Esse fundo verdão ficou legal, hein? Ou assim. Ou assim. Verdão, né? Verdão ficou muito maneirão. E se eu tacar uma lua? Aqui em Hades. Olha a lua. Vai bater. E vai batendo em tudo. E vai atravessar tudo. Não atravessou. Mano, vocês viram que bate tudo nos meteoros? Olha aqui. Vou bater aqui. Vai bater nos meteorinhos em volta dela. E joga eles contra o planeta. Caraca, velho. Esse planeta aqui eu já mostrei no outro vídeo. E mano, ele é defendido, cara. Ninguém consegue acertar ele. Eu vou jogar aqui o Super Eterzão. Ele vai formar. E vai dar um socão nele. Só que o soco não atravessa. Ih, atravessou. Caraca, que forte, velho. Atravessou. E se ele der um soco bem lá no meio? Bem lá no meio. Lá no meio. Ó, mas não destruiu. E se eu tacar aquela bomba atômica lá? Essa daqui é a mais forte de todas. Taca duas. Foi duas ou uma? Foi uma só. Ih, não atravessou. Assim atravessa? Eliminou? Acabou? Ah, não. Eu tenho que acertar ali pra destruir. Joga isso daqui. Joga isso daqui. Conquista desbloqueada, velho. Consegui destruir. Mano, o planeta mais difícil. Seguinte. Vamos aqui nesse planeta chamado Persifone, cara. E tem população assim que eu gosto, cara. Eu gosto de um planeta que tem população. 8 bilhões de habitantes, mais que a Terra. E pelo jeito eles têm uma vida inteligente. Vou mudar o fundo pra rosão pra ficar bem da cor dele. Ó, bem maneirão. Que isso, velho? Isso aqui é novo também. O que isso aqui faz? Ih, é proteção pro planeta. Se jogar aqui daí não destrói? Ô, louco, mano. Mano. Destruiu, destruiu e foi. Acabou com o planeta. Mano, que massa. Deixa eu testar um negócio. Ih, destruiu. Nossa, acabou com o planeta, velho. Foi o furo do verdão. Olha isso. Mano. Explodiu tudo. Caraca. Mas será que acontece isso com a Terra? Deixa eu voltar na Terra. Mano, voltei pra Terra. E eu vou colocar uma proteção aqui. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Cheio de proteção na Terra. Cheio de proteção. Mas eu descobri, velho. Uma arma que é muito forte, cara. Vou tacar bem aqui, ó. Bem aqui. Cara, eu acho que esse negócio destrói isso daqui. E acaba com o planeta. Vamos ver. Vamos ver se destrói de primeira. Será, cara? Não destrói, velho. Joga mais, joga mais. Vai explodir tudo. Carregou. E vai dar. Olha lá. Vai. Ah, não explodiu. Sorte, sorte, sorte. Joga mais. Vamos destruir tudo. Agora vai. Vai. Destruiu, destruiu. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir o planeta. Olha essa explosão, mano. Fica vendo. Olha isso daqui, mano. Caraca, velho. A super explosão da Terra, cara. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Super explosão. Super explosão. Cara, vamos nesses daqui então que é o planeta mais difícil de destruir de todos. E vamos encher desse negócio aqui, cara. Isso daqui acaba com o planeta, cara. Vamos ver, vamos ver. Isso vai dar. Destruiu. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir, cara. Caraca, velho. Nossa. Mano. É a arma mais forte, mano. Cara, esses daqui chegar e ir perfurando. O que acontece? Esse vai e vai perfurando. Será que ele vai até o final ou não? Será que ele perfura tudo, cara? Eu acho que vai perfurar, hein. Vai sair bem aqui, ó. Saiu ali. Oi. Pelo corta no meio, hein. Vamos jogar uns raios. Nossa, uma tempestade. Não tinha. Esse daqui é novo também. Caraca, velho. É uma super tempestade. Acabou com tudo, velho. Vai acabar com tudo. Mano, pensa numa tempestade que acabou com tudo, velho. Caramba. Deixa eu vir aqui e ir na terra. E a tesão junto com buraco negro e lua. Fui lá. Soco. Luas e buracos negros. E, mano, pra destruir tudo, a nossa arma mais poderosa. Isso daqui, velho. É um super laser que acaba com todo o planeta. jogou. E vai explodir tudo, velho. Galera, se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.